Tem 19, processo 48.500, 21.14, 2001, 2016. Alteração da potência instalada da usina hidrelétrica Salto Grande, com potência estimada de 53,13 MW, situada no rio Chopin, sub-bacia 65, no estado do Paraná, para enquadramento na possibilidade de autorização prevista na resolução normativa 402 de 2010, formalizada pela empresa Foz do Chopin, Energética Limitada. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, os estudos de inventário do rio Chopin identificaram 12 aproveitamentos hidrelétricos, entre eles o denominado Salto Grande, cuja potência instalada originalmente prevista era de 51 MW. A Foz do Chopin, Energética, em 28 de junho de 2001, obteve registro ativo para a elaboração do respectivo estudo de viabilidade, protocolando esse estudo em 16 de janeiro de 2002. Em sua análise, a antiga SPH concluiu que o HS Alto Grande, com nível de armazenamento máximo normal na cota 507 metros, poderia ter potência instalada de 53,3 MW. A razão pela qual, no despacho 138 de 2002, que aprovou o estudo de viabilidade desenvolvido pela Foz do Chopin, condicionou a apresentação da licença ambiental e estabeleceu o valor de 53,3 MW para a potência instalada. Em virtude de exigência do Instituto Ambiental do Paraná, o processo de licenciamento ambiental prévio da Salto Grande foi condicionado à elaboração de avaliação ambiental estratégica da bacia hidrográfica do Rio Chopin e à execução do zoneamento ecológico-econômico do território paranaense desenvolvido pelo Governo do Estado. Paralelamente, foi realizada a revisão dos estudos de inventário de trecho do Rio Chopin, o que levou o anel a solicitar à Foz do Chopin a revisão dos estudos de remanso atrelados ao estudo de viabilidade da UHS Alto Grande. A partir de tais estudos de remanso, o estudo de viabilidade da UHS Alto Grande foi novamente aprovado com a manutenção da potência instalada de 53,3 MW e da condicionante da apresentação da licença prévia por parte da Foz do Chopin. Por força de eliminar concedida em 6 de dezembro de 2005 no Bojo de Ação Civil Pública, foi suspenso o processo de licençamento ambiental da UHS Alto Grande e estabelecida a necessidade de elaboração de novo EIA com respectivo RIMA, exigência atendida pela Foz do Chopin, em 19 de fevereiro de 2009. Em 27 de abril de 2009, o Instituto Ambiental do Paraná limitou o nível máximo do reservatório da UHS Alto Grande a cota 502 metros, lembrando que antes era 507 metros. 5 metros abaixo do estudo de viabilidade aprovado em 2005, o que exigiu por parte da Foz do Chopin a elaboração de novo projeto para a usina e a revisão do EIA-RIMA. Em 28 de maio de 2009, foi sancionada a Lei 11.943 de 2009, a qual aumentou de 30 para 50 MW a potência dos empreendimentos sujeitos a otórgas de autorização. Diante da restrição imposta pelo órgão ambiental quanto à cota do nível máximo do reservatório da UHS Alto Grande a Foz do Chopin apresentou a ANEL em 28 de novembro de 2009 pedido para a elaboração de revisão do correspondente estudo de viabilidade. Na oportunidade, a ANEL solicitou a Foz do Chopin para fins de definição da potência instalada relativa ao aproveitamento hidrelétrico avaliação prévia sobre o impacto do rebaixamento de cota nos estudos energéticos. Em 18 de janeiro de 2010, a Foz do Chopin protocolou na ANEL nota técnica de avaliação energética da UHS Alto Grande com o rebaixamento do nível do reservatório para a cota de 502 metros conforme a exigência do órgão ambiental estadual e da potência instalada para 47 MW. Em 29 de dezembro de 2010, a Foz do Chopin solicitou o registro ativo e entregou o projeto básico da UHS Alto Grande bem como requeriu que o processo fosse instruído nos termos do artigo 26 da Resolução Normativa 412 de 2010 com a efetivação de registro na condição de ativa em caráter de exclusividade. Por meio da nota técnica 31 de 2002, a SGH atestou a necessidade de redução da potência instalada da UHS Alto Grande de 53,3 para 47 MW, recomendou a emissão de ato para formalização da redução do valor de potência instalada com consequente enquadramento do aproveitamento na Resolução Normativa 412 de 2010 e solicitou definição quanto ao pleito de autorização direta, registro e aceite ao projeto básico apresentado. Qual é o relatório? Procuradoria. Trata-se de pedir de alteração de características técnicas que encontra respaldo na competência dessa agência estabelecida no artigo 3º, inciso 4º da Lei 94.2796, bem como no Decreto 4.932 de 2003. Importante destacar que nos termos do relatório a fundamentação da alteração da capacidade técnica decorre do estudo do potencial hidráulico à luz das condicionantes ambientais e, por consequência, e não por finalidade, passa-se a enquadrar-se no permissivo legal do artigo 26 da Lei 94.2796 da Resolução Normativa 412 de 2010. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. De acordo com a análise da SGH, os estudos energéticos desenvolvidos a partir da consideração do rebaixamento da cota demonstram a necessidade de redução da potência instalada da UHS Alto Grande para 47 MW. A revisão da potência instalada para valor inferior a 50 MW tem como efeito o enquadramento do aproveitamento no inciso 6º do artigo 26 da Lei 94.27 e a submissão do processo de aprovação de projeto básico e de autorização para a exploração do referido potencial às disposições da Resolução Normativa 412 de 2010. Nos termos do artigo 26 da Resolução 412 de 2010, o qual decorre de contribuição apresentada pela própria FOES do Chopin no âmbito da audiência pública 50 de 2009, compete à diretoria da ANEL estabelecer o tratamento a ser dispensado aos casos em que os estudos de viabilidade de determinado eixo de UHE sinalizam redução de potência instalada e, por consequência, conduzem o aproveitamento à faixa de potência que compreende os potenciais cuja respectiva modalidade de outorga é a autorização. Conforme relatado, antes de a ANEL formalizar a redução da potência instalada da UHS Alto Grande para 47 MW, a FOES do Chopin, a um só tempo, solicitou o registro ativo para a elaboração de projeto básico, disponibilizando toda a documentação necessária para tanto, apresentou garantia de registro, entregou o projeto básico, pleiteando o respectivo aceite, e requeriu que a efetivação de registro fosse feita em caráter de exclusividade. Em relação ao pleito de efetivação de registro ativo, deve ser observada a lógica subjacente ao artigo 22 da Resolução Normativa 412 de 2010, segundo o qual os registros de estudos de habilidades citados no despacho ANEL 2165 de 2009, que permanecessem como ativos quando da publicação daquela resolução ficariam automaticamente convertidos em registros para o desenvolvimento de projeto básico. E aí segue a transcrição do artigo, e nos parágrafos aí transcritos, as condicionantes que são apresentadas para que esses registros, então, sejam automaticamente convertidos em registros de projeto básico. Na espécie, considerando que a Foz do Chopin apresentou garantia de registro e tem na condição de ativo o registro para o estudo de viabilidade da UHS Alto Grande, estudo esse que se encontra inclusive aprovado, afigura-se devido efetivar como ativo o registro para a elaboração de projeto básico. Embora o projeto básico tenha sido apresentado pela Foz do Chopin antes mesmo da formalização da redução da potência, cumpre, em nome da economia processual, da instrumentalidade das formas e da celeridade e eficiência que se buscam na implantação de empreendimentos de geração, considerá-lo como entregue para efeito de seleção de interessados nos termos do artigo 11 da Resolução Mativa 412 de 2010 e determinar que a SGH promova a análise do pedido de aceite. Quanto ao pleito de efetivação do registro em caráter de exclusividade, em que pese o esforço da Foz do Chopin em dar sequência ao processo de desenvolvimento dos estudos referentes ao UHS Alto Grande, mesmo diante das dificuldades enfrentadas no processo de licenciamento ambiental, não se mostra adequado para ouvê-lo. Isso porque, na adicção do parágrafo 1º do artigo 26 da Resolução Mativa 412, caso a diretoria concorde com a redução de potência que conduz ao aproveitamento à faixa correspondente à outorga de autorização, os processos de viabilidade serão encerrados e o eixo aberto para qualquer interessado de desenvolver o projeto básico do aproveitamento. Também o artigo 22 da mesma resolução, embora tenha automaticamente convertido os registros ativos de estudo de viabilidade em registros para o projeto básico, abriu no seu parágrafo 2º o prazo de 60 dias para pedidos de registro de novos interessados. Percebe-se, assim, que a diretriz da diretoria foi no sentido de viabilizar a competição pela exploração dos aproveitamentos que passaram a ser passíveis de autorização, sem conferir exclusividade àqueles que desenvolviam ou desenvolveram o estudo de viabilidade. Nesse contexto, dada a necessidade de redução da potência instalada da UHS Alto Grande, com o consequente enquadramento desse aproveitamento nas disposições da Resolução Mativa 402 de 2010, verifica-se apropriado de disponibilizar para qualquer interessado o eixo desse potencial de energia hidráulica para fins de desenvolvimento de projeto básico, aplicado o prazo de 60 dias constante do parágrafo 3º do artigo 3º da referida resolução. Do exposto e considerando que consta do processo 48.500.021.14 de 2001, voto por reduzir de 53.3 para 47 MW a potência instalada do aproveitamento hidrelétrico denominado Salto Grande, localizado no Rio Chopin, Estado do Paraná, efetivar na condição de ativo o registro requerido pela Foz do Chopin para a elaboração do projeto básico da UHS Alto Grande, com potência instalada de referência de 47 MW, considerar entregue o projeto básico pela Foz do Chopin, determinar a SGH que promova a análise do pedido de aceito do projeto básico formulado pela Foz do Chopin e conceder prazo de 60 dias contados da publicação do despacho que consubstancia a presente decisão para que os demais interessados na elaboração do projeto básico apresentem suas solicitações de registro. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu reduzir de 53.3 para 47 MW a potência instalada do aproveitamento hidrelétrico denominado Salto Grande, localizado no Rio Chopin, Estado do Paraná, efetivar na condição de ativo o registro requerido pela Foz do Chopin para a elaboração do projeto básico da UHS Salto Grande, com potência de 47 MW, conceder a entrega do projeto básico pela Foz do Chopin Energética Limitada, determinado o GH que precisa análise do pedido de aceito do projeto básico formulado pela empresa e conceder prazo de 60 dias contados da aplicação do despacho que consubstancia a verdade de decisão para que os demais interessados no projeto básico da UHS Salto Grande apresentem suas solicitações de registro.